Música Escolas públicas e privadas de Alagoas tem até o próximo dia 10 de junho para inscrever projetos em um dos principais eventos de divulgação e popularização da ciência no Estado. É a Semana Interinstitucional de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica, a Simpete. As atividades acontecem de 16 a 22 de outubro nos campos da Universidade Federal de Alagoas em Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia e Santana do Ipanema. As inscrições devem ser feitas no site evento.ufau.br barra simpete2024. Interessados terão a opção de se inscrever em três editais, o de concursos e ideias inovadoras, o de propostas formativas e o de comunicação oral e exposição pôsteres. Ano passado, 13 projetos de oito escolas estaduais foram premiados no concurso de ações inovadoras da Simpete. Música